são aí uma que ontem a Kim fez uma pergunta que me deixou meio encasquetado como que funcionaria o a ocean essa pool porque só para só para recapitular a pergunta daqui foi mais ou menos nessa linha né é possível dividir o a recompensa do coinbase entre várias pessoas por exemplo a gente normalmente vê nas pools e nos mineradores uma transação tradicional de Bitcoin deixa eu trazer aqui para vocês é isso aqui é interessante tá Kim eu fui atrás da informação aqui vou tentar trazer de uma maneira simples eu sei que não vai ser tão simples mas eu vou tentar mostrar como que funciona isso é Explorer pegar um bloco aqui ó último bloco é tipo abre cadê o coinbase tá aqui isso aqui é uma transação tradicional de Bitcoin tá ei aqui beleza olha só o que acontece aqui esse aqui é o coinbase toda transação todo bloco de Bitcoin todo bloco de Bitcoin é obrigatório que a primeira transação quando o minerador tá montando o bloco tá selecionando as transações e montando bloco organizando as transações e montando bloco a primeira coisa que ele tem que montar no bloco é a transação de coinbase dizendo assim quanto que vai ser a recompensa e quem que vai receber essa recompensa então é muito comum a gente ver os mineradores de Bitcoin e as pools de Bitcoin como a antipool esse bloco é da antipool tá a gente vê o seguinte coinbase recompensa bloco de recompensa direcionado para apenas um endereço desconsidera essas esses outros outputs tá você pode montar o bloco do bloco com vários outputs mas não é muito comum a gente ver um output só não ver mais que um output beleza então esse aqui é o desenho padrão de um bloco de Bitcoin que a gente viu até hoje sempre então é super comum tanto é quem não minera acaba não questionando tá aí ó bloco de recompensa vai receber a recompensa um endereço que recebe a recompensa do Bitcoin mais todas as taxas de transação juntas certo qual que a recompensa do Bitcoin hoje 6.25 Bitcoins o restante residual aqui é tudo taxa tá então soma tudo o minerador recebe beleza ok a regra normalmente no Bitcoin é o quem recebeu a recompensa do Bitcoin tem um tempo de maturação de 100 blocos e ele não pode gastar esses 8.99 Bitcoins antes dos do tempo de maturação antes dos 100 blocos e aí ficou a dúvida que a quem trouxe ah mas ele pode gastar os FIIs e não gastar a recompensa pode mandar a recompensa para mais pessoas tal e eu não tinha essa informação de bate pronto para dar na hora lá não tinha não sabia nunca eu sempre a informação que eu sempre tive desenhada na minha cabeça é recebeu o coinbase faz a transação de coinbase só pode gastar o coinbase depois de 100 blocos era a regra nunca fui olhar no código nunca fui ver como isso funciona a fundo era a regra tá e aí na minha cabeça esse valor todo é recebido fica locado e não pode gastar beleza e normalmente toda vez que a gente olha para um bloco vamos pegar outro bloco vamos pegar outro bloco vamos pegar um bloco da via BTC da da Brans não conheço a Brans vamos pegar a via BTC que é mais conhecida vamos ver como que fica o coinbase que a via BTC a pool via BTC monta muito parecido bloco de recompensa o filho de Deus tá de sacanagem com a minha pessoa abre fica aí fica fica abrido tá aqui bloco de recompensa um endereço certo então esse é o padrão que a gente vê sempre viu no nos blocos de Bitcoin recompensa para um endereço recebe o valor todo tempo de maturação 100 blocos antes de 100 blocos ele não pode gastar aí chega a ocean o que que acontece aqui sendo a pool via BTC a pool vai receber esse valor todo no endereço dela e aí depois de 100 blocos ela vai pegar esse valor olhar quem são os mineradores que estão presentes na pool e distribuir então você tem que confiar nesse cara aqui de que ele não vai reter o valor e que ele vai distribuir o valor corretamente entre todos os mineradores da pool tá então isso aqui é o que a gente sempre viu a pool recebe passou 100 blocos a pool pode utilizar esse pode transferir esse valor ela vai fazer cálculo de banco de dados quanto cada um participou tinha de hash rate no naquele momento e vai distribuir a recompensa mais as taxas de mineração proporcionalmente para todos os mineradores que mineram naquela pool de acordo com o seu hash rate e vai reter uma taxa então ela fala minha taxa de 1% sei lá quanto que a taxa da via BTC mas minha taxa de 1% então ela vai mandar para ela vai ficar com ela mesma 1% desse valor e o restante divide de maneira proporcional é de acordo com o hash rate de cada minerador que tá lá na pool beleza e esse é o modo tradicional Stratum versão 1 protocolo de mineração quando chega o Stratum versão 2 proposto pela ocean e os blocos minerados pela ocean a gente vai ver uma configuração um pouco diferente a configuração do bloco minerado pela ocean vai ter a seguinte característica que é essa aqui coinbase certo distribuído para vários endereços então quando a gente olha um bloco minerado pela ocean pela pela com o novo protocolo Stratum v2 a gente vai ver aqui o valor não tá indo para um único endereço o valor já está sendo distribuído de maneira proporcional para todos os mineradores que participaram com poder computacional para minerar aquele bloco lembrando que a ocean é diferente ela ela além de já distribuir na mineração a recompensa entre os mineradores que participaram da mineração daquele bloco ela ainda fornece deixa eu pôr na tela aqui é o bloco o bloco 819 489 bloco 819 489 link na tela é só pistolar o QR Code tá então ela já faz a quando ela monta o a transação de coinbase que precisa ser a primeira transação do bloco ela já tá falando o coinbase não vai ser distribuído para um único endereço o coinbase na transação de coinbase das moedas novas já serão transferidas para todos esses endereços e coloca uma lista de endereços e vão receber esse esse essa recompensa e quem são os mineradores porra mas se tem tanto minerador lá na 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 ocean porque que só esses aqui receberam por um motivo ou receberiam eu já vou explicar por que que receberiam por um motivo aqui na na no dashboard da ocean vocês vão ver que eles propõem um template de bloco cadê o template de bloco dos caras tá aqui peraí não deixa eu achar aqui no site deles eles eles aqui tá aqui tá aqui tá aqui next block eles fornecem um template todo mundo que minerar o mesmo template vai receber a recompensa da mineração daquele template de bloco olha que interessante eles dão a liberdade no como pool toda pool tradicional da stratum v1 ela impõe o template para todos os mineradores daquela pool na stratum v2 eles sugerem um template então você pode minerar um outro template que você possa fazer por conta própria e você pode minerar com um amigo esse outro template se você e seu amigo minerarem através da ocean um template diferente do template proposto por eles você e seu amigo vão receber a recompensa porque ela vai ser distribuída no coinbase percebe a diferença na pool tradicional todos os mineradores recebem o mesmo template a pool recebe a recompensa e depois de 100 blocos com continha de banco de dados a pool decide quem vai receber a recompensa inclusive no template tradicional da pool tradicional como ela monta quais transações vão aparecer no bloco naquele modelo de bloco ela pode de repente censurar transações e forçar que todos os mineradores minerem aquele bloco com transações censuradas como a f2 pool fez recentemente no modelo da stratum v2 que é o modelo implementado pela pela ocean eles propõem um template e apenas os mineradores que minerarem aquele template proposto recebem a recompensa e você pode fazer o seu próprio template se você quiser e minerar sozinho ou você pode ter outras pessoas minerando o template proposto por você e você pode ter uma empresa especializada em propor templates e você pega o template que ela está propondo não tem problema na ocean ela tem inteligência o suficiente para conseguir entender quem foram os mineradores que forneceram poder computacional para minerar aquele template e ela já vai distribuir a recompensa entre os mineradores que mineradores que minerar o mesmo template e o bloco que foi aceito pelo bloco pelo 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 blockchain percebe a diferença então isso aqui torna a rede do bitcoin muito mais resiliente a censura porque se um tiver proposto um template que censura transações todo mundo pode é job negotiation é isso lock doc faz parte do do job negotiation escolher qual o template que você ou mais minerar ou mais mineradores vão minerar ou mais mineradores vão minerar então você além de minerar dentro da pool você ainda pode escolher qual template de transações você vai minerar ou fazer o seu próprio minerar sozinho é óbvio que não é jogo você minerar sozinho se você está dentro da pool é porque você quer aumentar suas chances de receber alguma coisa minerando em conjunto com outros outros mineradores tá então nesse caso aqui este bloco em específico foi minerado por estes mineradores e aí o protocolo stratum v2 ele já coloca na transação de coinbase todos que vão receber a recompensa mais fiz proporcionalmente ao poder computacional que eles disponibilizaram para mineração daquele template que participaram da mineração daquele template que pode ter sido proposto pela ocean ou não tá quase isso mike é pool dentro de pool é basicamente isso pode ser de uma maneira muito mais transparente tá de maneira muito mais transparente e aí a questão que a quem trouxe né que a gente levantou e agora um monte de gente recebeu a transação eles podem gastar podem gastar só o fi pode gastar parte parcial e a recompensa depois agora vem o x da questão trago aqui mais uma vez pra vocês código fonte do bitcoin vamos vamos observar código fonte do bitcoin tá código fonte do bitcoin aqui no código fonte do bitcoin eu vou fazer uma busca aqui por coinbase eu quero mostrar uma coisa pra vocês deixa eu achar aqui verifica se é coinbase olha só que interessante ó é coinbase é é uma é um coinbase válido no bloco se não perde a transação inteira e ele ficou tx isso com o coinbase vamos lá mas não é essa eu quero mostrar pra vocês eu quero achar que é transação dos anaccessivo number of sigops não deixa eu achar a resposta aqui aqui tá aqui ó quem é o seguinte e todos neste ponto da validação aqui ele tá falando o seguinte se a transação prévia é uma transação de coinbase checa se foi se já passou pela maturação se não ele não deixa gastar qual que é a resposta disso aqui na na verdade então pra vocês não importa se o se é fi ou se é recompensa não importa importa que no momento em que você faz uma transação ó esse aqui foi gasto tá ó se a gente olhar aqui esses que estão verdinhos não foram gastos esse que tá vermelho foi gasto então foi feito uma transação transação com esse coinbase com o fundo do coinbase o que ele ganhou de bitcoin nesse endereço já foi gasto no momento em que é feita essa transação que essa transação passa pelos nós ele tá olhando essa transação aí ele fala assim beleza chegou essa transação deixa eu olhar de onde vieram os fundos aí ele vai olhar ah o fundo é coinbase já maturou não não passa se torna inválida a transação inteira a transação inteira então pouco importa se é fi ou se é recompensa importa que a origem daquele recurso inteiro daquele tx ou a origem daquele tx ou é coinbase se a origem do tx ou inteiro independente se é recompensa independente se é fi se é taxa se ela é proveniente a todos os dois e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.